Mudando de assunto, agora um respiro. O clube de jazz mais famoso do mundo, Blue Note Rio, reabre as portas e agora em frente a uma das praias mais conhecidas do planeta, Copacabana. Avenida Atlântica Copacabana, local que marcou o surgimento da Bossa Nova e a vida de cariocas e turistas de todos os lugares do mundo. Copacabana, o mar eterno cantou Um dos pontos mais famosos e inspiradores do Brasil é o endereço do novo clube de jazz, Blue Note. A casa criada em Nova Iorque em 1981, chegou à Cidade Maravilhosa em 2017 e teve que fechar as portas durante a pandemia. O espaço, que será inaugurado nesta quinta-feira às 7 da noite, tem três ambientes e capacidade para 370 pessoas. Todos os detalhes foram pensados para criar um ambiente sofisticado e intimista que remeta à matriz em Nova Iorque. As paredes escuras, o azul e as luzes sempre apontadas para o palco, para não deixar dúvidas que a música é a atração principal por aqui. Os preparativos estão a todo vapor. Iluminação, pintura, som e nas paredes, quadros com grandes nomes da música. E ele tem esse clima de jazz club, então, realmente, vocês veem que a pintura é toda meio escura, um cinza-chumbo. A gente funciona à noite com velhinhas nas mesas, é um clima super intimista. O artista Danilo Caymmi já tem show marcado no dia 28 de outubro. Na expectativa de ver o lugar, de ver som, essas coisas todas que o artista fica assim, ligado para fazer, né? Mas a expectativa minha é muito grande e de rever amigos. A casa já tem shows previstos até o fim do ano. A ideia é mesclar a programação com artistas bem conhecidos e novos talentos. Vai ter um pouquinho de bossa nova, um pouquinho de samba, um pouquinho de jazz, um pouco de rock, para ter, agradar a todos os, o público. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.